Vem ver como eu fiz uma mesa dobrável com uma tela de pintura que foi R$ 8,95, uma ripa que eu já tinha e uma tábua redonda que foi R$ 13,50. Depois de tirar o tecido da tela, eu serrei um pedacinho na parte de baixo e esse mesmo pedacinho eu parafusei na parte de trás da tábua redonda. A ripa de madeira que eu usei tem a mesma altura da tela, mas encaixa na parte de dentro dela. Eu fiz dois puros nas laterais da tela com uma broca que é mais grossa que o parafuso. A ideia aqui é deixar o parafuso mais soltinho na tela, mas bem preso na ripa para poder fazer o movimento de abre e fecha. O próximo passo foi colocar dobradiças pequenas numa extremidade da tela, prender essas dobradiças também na tábua redonda e fazer um furo com a broca serra-copo na tábua redonda para ficar mais fácil de carregar minha nova mesinha dobrável. E aí, gostou? Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania para mais dicas!